Ok pessoal, então vocês já viram que funcionou beleza tanto no Android quanto no iOS então a gente já está pronto para fazer a publicação deles então vamos voltar aqui para o nosso Android e vamos selecionar aqui agora Application Store ou seja, não é somente desenvolvimento agora eu posso ainda testar no celular, mas já com o Application Store que daí já exige chave então aí você já poderia estar testando já se ele iria funcionar você publicando lá no Google Play, tá certo? então é o seguinte você vai ver aqui em Tools, Options e aqui nós vamos fazer algumas mudanças você vai pegar aqui veja que nós temos aqui o desenvolvimento que não precisa de nada não precisa de nenhuma informação adicional mas eu quero Application Store, por quê? porque eu quero testar isso aqui eu quero fazer o deploy lá para o Google Play e para isso eu preciso ter uma chave se você não tiver essa chave ele não vai funcionar isso também, se você quiser testar no celular já com a chave também pode então vamos vir aqui, vamos dar um New Key Store aqui certo? inclusive deixa eu pegar aqui qual que é o caminho que nós estamos? que eu já não sei mais aqui não, esse aqui não deixa eu pegar o seguinte deixa eu pegar aqui o local da minha aplicação certo? deixa eu dar aqui um show certo? então aqui, inclusive pessoal o que eu posso fazer? eu posso armazenar aqui as chaves vou botar aqui então Key Store ou poderia jogar diretamente aqui para dentro de Android também eu vou botar aqui dentro de Android já fica aqui então eu vou pegar esse caminho aqui CTRL C vamos lá Tows pegamos esse cara aqui damos um New certo? deixa eu vir aqui deixa eu selecionar esse cara aqui tá? deixa eu fazer o seguinte deixa eu pegar esse caminho aqui veja que aqui nós temos debug ok então aqui nós vamos colocar então aqui então Key Store Anotações Key Store certo pessoal? vamos salvar olha só então veja onde é que ele ficou lá dentro de dentro do meu projeto 1 mobile Android Anotações Key Store é aqui que ele ficou vamos botar uma senha aqui certo? esse arquivo tu nunca vai poder perder tá pessoal? tá? vamos botar aqui novamente claro isso aqui tudo eu já ensinei tá pessoal? mas tudo bem então temos aqui tantos dias né? first name and last name Nery Neitsky organização tá aqui informaticon é eu vou botar videoaulas Nery cidade carazinha estado RS aqui então BR country code BR ok? vamos finalizar aqui certo? bom foi gerado com sucesso tá ok? esse arquivo aqui pessoal se tu for fazer uma atualização posteriormente certo? ele se for fazer uma atualização posteriormente então você vai precisar deste arquivo aqui então pra tu gerar vai passar pro computador tem que copiar esse arquivo aqui pra ele tá certo pessoal? senão ele não vai funcionar tá ok? então aqui pode testar aqui tá tudo válido tá tudo ok tá certo pessoal? vamos dar um ok aqui inclusive pode até testar ele agora no celular porque se tu se tu selecionasse application store marcasse aqui o meu celular mas você não gerasse o key store ali ele não iria funcionar como a gente gerou ele a gente pode agora rodar ele aqui que ele deverá deverá né a princípio funcionar no celular vamos testar ele aqui agora bom pessoal olha o que aconteceu aqui ele deu aqui inconsistência de certificados porque aconteceu eu tinha feito um sistema de ranking e aí ele ficou na memória aqui eu esqueci na verdade de ter vindo aqui e ter mudado eu deveria ter vindo aqui e ter vindo aqui e ter alterado isso aqui como eu criei um novo aqui certo? agora isso aqui seria uma nova aplicação mas como ele estava ainda na memória aquilo que eu tinha feito antes então ele continua ele continuou então exigindo aquele certificado que eu tinha feito antes então deixa eu ver aqui agora qual que é qual que é o caminho que estava antes que eu já não me lembro mais acho que era data snap aqui acho que era esse aqui fontes client android está aqui se não me engano é esse cara aqui ranking eu vou ter que usar infelizmente esse cara aqui certo? está aqui a senha já não lembro mais se é essa aqui vamos pegar o certificado está dizendo então que password está incorreto já não lembro mais deixa eu mudar aqui para ver então vamos testar aqui deixa eu olhar o que eu tenho aqui aqui eu já tinha na verdade uma anotação então eu vou ter que fazer aqui novamente esse processo aqui eu vou ter que instalar ele de novo aqui anotações deixa eu desinstalar ele aqui e vou fazer esse processo aqui de novo do application store aqui vamos ver se deixa eu ver como é que está é esse aqui que está agora vamos tentar de novo aqui para ver com ele excluído pessoal acabou funcionando aqui e aí eu entendi o que foi que aconteceu na verdade eu não tinha excluído eu não tinha excluído o aplicativo aqui do do meu iphone é por isso que ele acabou dando aquele leirinho que deu tá pessoal ele eu não tinha excluído foi isso que aconteceu por isso que deu aquele leiro mas foi tudo aprendizado né até porque eu não tinha executado nenhuma vez com esse application store aqui então por isso eu estava achando estranho mesmo mas de qualquer forma então agora ele está aqui está usando aqui então aqui no está usando então aqui esse cara aqui ó esse cara aqui a partir de agora tudo que tu for fazer com o android tem que usar esse esse arquivo aqui tá ok pessoal modificações tem que usar esse cara aqui se for criar um copiar o projeto com outro lugar por exemplo alguém da continuidade tem que enviar esse cara aqui junto para o cara fazer a atualização lá no google play tá certo feito isso pessoal eu acho que o aplicativo está pronto né o aplicativo a ideia dele que é simples que é simplesmente a gente anotar alguma coisa é isso aqui mesmo rápido funcional anota qualquer coisa aqui certo e está funcionando então vamos fazer então aqui agora o deploy desse aplicativo lá no google play tá certo um abraço até mais tchau 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 tchau